E aí, fantasmas! Sejam bem-vindos ao Ligengar, falando baixinho, porque já tá muito tarde, tá todo mundo aqui em casa dormindo, mas podem ficar tranquilos que eu só vou falar assim mais baixo nessa primeira parte do vídeo. Como eu disse, esse aqui é o penúltimo episódio da série de Pokémon 1 Ghost Lock, e eu vou mostrar nele tudo o que acontece depois da gente derrotar a Rappu e antes de encarar a Liga Pokémon. Tia Lola, logicamente. Mas não tudo, porque eu vou dar uns cortes e vou mostrar só as batalhas principais. Uma delas é essa que a gente vai começar agora, o último Totem Pokémon do jogo. Essa batalha deve ser muito tranquila, porque, como vocês também já devem saber, é um Totem Como, que é do tipo lutador e dragão, ou seja, tem fraqueza quádrupla a golpes de fada. E na ida, até a gente chegar nele, a gente encontra o Dazzling Gleam, e a gente ainda recebe a Z-Crystal de fada. Ou seja, só não ganha nele, quem não quer, eu já tô até com o Mimichu na frente, com o Play Rough, e logicamente, com a Z-Crystal de fada. Então, vai ser muito rápido essa primeira parte, só a gente decortando ele. Bora lá! E eu esqueci de aumentar o volume. Agora sim. E esqueci também de acender a minha luz. Vamos ver se eu consigo. Agora sim. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é apertar Z-Power, Twinkle Tackle e torcer. É, torci mal, porque ele começou usando um Protect, foi muito esperto da parte dele, mas mesmo assim, quem não sabe, o Twinkle Tackle, ou qualquer outro Z-Move, ultrapassa Protect e tira um pouco de dano do Pokémon que usou Protect. Vamos ver o quanto vai tirar. Olha o quanto tirou mesmo com Protect. Eu acho que não adiantou muito pra ele, porque ele vai receber um Play Rough em cheio, e vai morrer no próximo turno, com certeza. Beleza, ele mandou um Scissor, o que é um pouco chato de fato, mas eu tenho vários Pokémon de fogo atrás, então realmente não é um problema. Vamos mirar no Como e usar o Play Rough, torcer pra não perder. Quer dizer, pra não errar. Como esperado, derrotou o Pokémon com um golpe só. Na verdade, dois, né? Mas enfim, que seria um. E vamos ver o que esse Scissor tem pra gente. Ler. Grandes coisas, né? Eu posso só recolher e ir com o Chandler aqui, porque é bem tranquilo. E é isso que a gente vai fazer agora. Mais um Ler. E como vocês vão ver agora, o Chandler tem Fire Blast. Assim como vários outros Pokémon meu, receberam novos ataques. E isso porque no Marte dessa ilha tem muitos golpes bacanas. Então eu dei uma renovada no moveset dos meus Pokémon. Vamos finalizar logo isso aqui. Beleza, adeus Scissor. Fim de papo com essa Totten Battle. Porque o Totten também já foi embora há muito tempo. E essa é a última Totten Battle de Pokémon Sunnimo. Beleza? Pelo menos até onde eu sei, né? Pode ser que tenha alguma outra depois da Liga. Mas eu acho que antes da Liga não tem. E acho difícil ter outra antes da Liga. Eu não lembro de nenhuma. Vamos só pegar aqui a Z-Crystal Dragão. E encerrar essa primeira parte. Voltando quando tiver uma próxima batalha importante. Eu não vou mostrar todas as partes. Porque isso eu já fiz em Pokémon Sunnimo. Como vocês já estão cansados de saber. E é isso. Recebam aí a Z-Crystal Dragão. E daqui a pouco eu estou de volta. Bom, vantagens. Mas estamos de volta aqui no Outro Espaço. E eu esqueci de falar uma coisa muito importante para vocês na primeira parte dessa gameplay. Eu coloquei o Machado no time. Muita gente concordou comigo que o Machado seria um bom acréscimo à equipe desse Pokémon Mungo's Lock. Nessa reta final. E então eu decidi colocar ele no time no lugar do Drifblin. Eu tinha dito que talvez eu tirasse um dos Fantasma Fogo. Ou Chandler ou Alola Maruak. Mas, cara, o Drifblin estava muito fraquinho. Eu dei uma olhada nos stats dele. E eu acho que ele não ia me ajudar muito. Então, apesar do Acrobatics, que é forte contra Pokémon lutador e tem um Elite lutador em Alola. Mas, eu acho que eu já tenho um Mimikill agora com o tipo Fada que vai me ajudar quanto a isso. Então, eu decidi tirar o Chandler. E o Maruak eu não ia tirar porque ele é um Pokémon de Alola. O Alola Maruak, né, no caso. E o Chandler acabou de evoluir, né. Então, eu usei ele muito pouco. O Drifblin vem comigo desde o início da jornada. Por isso, eu acho que foi o momento certo de tirar ele. E o Marshadow também eu queria usar desde o início da jornada. Mas, como vocês bem se lembram, quem acompanhou desde o início da série, sabe que ele vem no level 50. E eu peguei ele muito no início. Eu acho que na primeira... Bom, foi na primeira ilha com certeza, mas não lembro exatamente qual cidade. E usar um Pokémon na primeira ilha, na segunda, ou até na terceira mesmo, no level 50, seria um pouquinho de apelo da minha parte. Por isso, eu decidi salvar ele para o momento mais crucial da gameplay. E também, quando os meus Pokémon tivessem mais ou menos no level 50, o Drifblin que saiu estava no 47, se eu não me engano. Então, foi uma diferença bem pequena o ganho que eu tive de level nessa substituição. Então, eu acho que ficou justo para todo mundo, para vocês, para mim e também para os Pokémon. Beleza? Bom, na primeira parte a gente enfrentou o último Totem Pokémon de Alola. E nessa parte aqui a gente vai ver se... Eu vou ver se eu consigo já derrotar a Luzamina. Isso certamente a gente vai fazer nessa parte. E aí depois, se a batalha com a Lunala for rápida, eu vou jogar uma Master Ball mesmo e já era. Eu vou ver se sem corte nenhum eu já consigo ir para o Monte Lanakila, né? Eu acho que é Monte Lanakila, o nome do lugar. Para fazer as últimas batalhas antes da Liga. Se eu não me engano, pode ser que tenha uma batalha contra o Gladeon. Eu acho que eu vou pegar o Gladeon, né? Eu vou pegar o Gladeon, não. Eu vou pegar o Type Nu. E também a batalha contra o Raul. Isso eu sei que tem antes da Liga. Vamos ver se a gente faz tudo agora sem corte. Mas certamente vai estar nesse episódio. O máximo que pode acontecer é ter um corte ou outro. Beleza? Tá aí a Luz Amine já com a Beast Ball. Soltando a Nihilego. E a gente vai enfrentar ela a partir de agora. Essa fusão doida aí delas. Bem esquisito isso, né? Bem diferente. Esquisito não. A palavra certa é diferente. Bom. Vamos para essa batalha aqui. É complicada porque todos os pokémons da Luz Amine, se não me engano, funcionam como totens, né? Mas eles ganham um upzinho, um boost em alguns stats específicos. Se eu não me engano, são stats específicos. Os totens ganhavam em todos os stats. Esse aqui, por exemplo, a Club Fable, ganhou em mais SP Death. Ou seja, o Slug Bomb ou os golpes do Pablo não vão surtir muito efeito. Então o melhor que eu poderia fazer seria entrar com o Kimimaro aqui. Será? Vamos fazer isso. Vamos ver se funciona. Usou o Metronome. Isso é bem esquisito. Magic Olyph, dei sorte aqui. É, cara. Eu acho que o Flame Charge aqui é o melhor, né? Então vamos de Flame Charge. Eu ainda não tenho Shadow Bom, como dá pra ver ali. Mas eu já tenho Flame Charge há um tempo já, né? Mais um. Lock On. Ok. Só não venha com um One Hit KO, porque senão é GG, Well Played. Mas enfim. Vamos de mais um Flame Charge aqui. O bom é que eu tô conseguindo aumentar a speed do Marowak. Então, dependendo dos próximos Pokémon, eu não preciso nem trocar. Ela veio agora com Moonlight, o que é bastante anói. Isso é muito anói, mas enfim. Não tem muito o que ser feito aqui. Na verdade tem sim. Eu posso usar um... Um X-Attack aqui, né? Vou fazer isso. Vou usar um X-Attack aqui, porque pelo jeito ela não tem muito o que fazer contra mim. Eu acho que ela tem Cosmic Power também. Mas ainda bem que eu fiz isso, porque ela veio com mais um Moonlight. Vamos ver se agora pelo menos eu consigo tirar metade da vida dela. Aumenta dois, né? É, aumenta dois. Eu já tô com mais dois ataques, mais dois de speed. Então vamos de Flame Charge aqui. Tirou mais da metade, ótimo. Então, é. Esse Moon Blast vai ser pouco efetivo. Vai tirar mais do que o Magic Olyph, com certeza. Mas... Ela vai cair agora pra esse Flame Charge. E agora, certamente, eu tô mais rápido do que todos os Pokémon da... Da Luzamini. Mesmo... É, mas... Bom, enfim. Eu tô mais rápido, mas eu acho que ela tem Miss Drivers. Ela veio com o Myelotic agora. Pro Myelotic? Ah, pro Myelotic eu tenho o Z-Move Elétrico. Não, não, não. Quase que eu fiz besteira. Bom, pro Myelotic eu tenho o Z-Move Elétrico aqui. Não adiantou muito esse... Todos esses boosts no... No Alola Marawak, porque eu já troquei ele, mas... Enfim. O importante é vencer aqui, sem perder nenhum Pokémon. Vamos aqui de Z-Thunder. Vai ser um Gigavolt Revoque bem forte. E vamos ver se ela aguenta. Eu acho que eu devia ter usado algum outro golpe pra dar uma enfraquecida primeiro. Mas vamos ver. Vamos ver se ela aguenta. Eu acho que vai aguentar, sim. Não tem Stab, nem nada. Não, não aguentou. GG, Myelotic. Vamos ver o próximo Pokémon. É a Miss Mags. Então agora eu posso entrar já com a Renata e fazer o jogo que eu gosto. Que é spamar Shadow Ball e todos os golpes do Gengar. Se bem que a Miss Mags é bem rápida. Ela tá no level 50. E ganho mais um de speed. Ah, então ela vai me auto-speedar aqui. Mas eu acho que ela não me derrota com um golpe só, não. Eu já tô no level 61. Tem split ainda. Ela tem muito mais HP que eu, não? Não. Ah, logicamente que não, porque eu tô com um level muito superior. Mas não foi um bom golpe, não. Foi bom pra mim, né? Pra ela, não. Deixa eu ajeitar meu bigode aqui, porque essa parte esquerda tá sempre bagunçada. Enfim, Gengar level 62. Muito bom. E aí o último Pokémon é uma Lilligant. E aí eu tenho Sludge Bomb. Bem suave, bem tranquilo. Vamos ver só qual é o stat que ela aumentou aqui. SP Attack. Não vai ser mais rápida que eu. Duvido que aguente um Sludge Bomb. Então vai ser GG Luzamine. E aí uma das principais batalhas do jogo está completa. Falta bem pouco agora pro nosso desafio ser vencido. Vamos só... Ah não, ainda tem o Beware, caramba. Bom, o problema é que eu já usei o... Eu já usei o Z-Move. Mas tudo bem, eu tenho o Home Clause aqui. Vou aproveitar que eu tô com o Disguiser levantado. Pra subir o Home Clause. E depois eu uso o Player Off. Porque eu acho que ele aguenta um Player Off tranquilamente. Ainda mais com mais um de defesa. Então eu vou subir um Home Clause aqui pra usar o Player Off mais forte. Ainda mais agora que ele veio com o Baby Dolls Eye. Eyes ou Eyes? Acho que Eyes, né? Enfim. Enquanto ele usar o Baby Dolls Eye, eu vou... Eu vou subir Home Clause aqui pra eu não ficar atrás nesse negócio aqui. Mas é uma batalha bem longa mesmo. São Pokémon bem mais complicados. O Pen Split vai... Não, não vai. Tirou vida dele. Muito bom. Parabéns, Beware. Mandou muito bem. Mas eu ia dizer que tiraria minha vida, mas não quebraria o Disguise. O Player Off tirou metade. Agora sim vai tirar a vida minha. Ah, uau. Ele continua com menos da metade. Então o Player Off aqui vai ser o Bastante. Só que tem que acertar. Acertei, vamos ver. Não foi o Bastante, uau. Por que não? Esquisito. Bom, parece que ele tá preso no Pen Split. Não usa outra coisa. Vamos ver se agora é o Bastante. Não. Mais um Pen Split. E ele vai tirando minha vida, sim. Mas com o Home Plus tendo sido usado, o Acuracy do Mimikyu tá lá no alto. Então não tem como eu errar um Player Off aqui. Agora foi um crítico, mas agora não importou em nada esse crítico. E, bom. Agora sim. A batalha contra a Luzamine tá vencida. E... Eu não lembro se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que sim, cara. Mas a minha mente vive me traindo. Minha memória vive me traindo. Então... Deixa eu só ver o que tá rolando. Qualquer coisa eu já dou um corte aqui e já volto pra próxima parte importante dessa gameplay. Voltei de novo o Fantasmas e estamos aqui na Tapu Village. E... Bom. Esse é o caminho pra Liga. Não tem muito mais o que ser feito. Tá aí o Gladeon. Eu não lembro se a gente tem que batalhar com ele. Eu acho que sim. E aí depois ele vai pra Ither Paradise pra gente... Isso. Vamos batalhar com ele. E depois ele vai pra Ither Paradise pra gente pegar o Type Null com ele. Então vamos batalhar com ele. E aí eu vou dar provavelmente mais um corte pra gente chegar até a batalha contra o Raul. E aí sim. É... Eu termino esse episódio que demorou mais do que vocês imaginam. Porque vocês estão assistindo tudo já compactado. Mas eu tive que... Eu tive que... Bom. Isso aqui não é um bom matchup pra mim. Não é um bom matchup pra mim mesmo. Mas eu vou arriscar aqui. Eu aguentei um Acrobatics. O que é bem surpreendente. E vou com o meu Z-Move já de cara. Ver o que eu consigo aqui contra esse Crobat. Espero que derrote. É. Beleza. Vamos trocar aqui porque o Machero já tá bem fraquinho já. Se o velho... Tipo normal... É cara. Se o velho... Sendo do tipo normal seria bom eu ter o... Mas enfim. Vamos de Rinata aqui. Porque eu ensinei Focus Blessing nela. Pra ela. Vamos ver se ela aprendeu direitinho e não erra esse maldito golpe. E esse golpe é tenso. Se eu tiver que depender dele... E do Stone Age também. Que eu botei Stone Age no Alola Maruak. Esses golpes são... E os golpes que mais erram... Em Pokémon competitivo certamente. Uau. Ela tem Crunch. Ela não né. Ele. Ainda diminuiu a minha defesa. Sorte que eu ativei o Cursed Body. Então... Ele não vai poder usar o Crunch. O que me dá certa segurança pra usar o Focus Blessing. Mesmo eu sabendo que pode errar como aconteceu. Ele veio com o Axisor. Se ele não tivesse impedido de usar o Crunch. Certamente era o meu fim. Mas como eu sei que o Cursed Body tá ativado. Vamos com mais um Focus Blast. O que? Ele aguentou? Cara. Eu não vi nada de vida. Bom. Eu acho que ele vai recuperar. Então eu vou usar um Sludge Bomb aqui. Não. Não recuperou não. Então... Seu velho foi pra Vala. E pela cor dele é do tipo Água. O que eu podia ter usado é meu favor. Mas eu nem percebi. Pra ser sincero com vocês. Vamos ver qual é o terceiro. O Ivaio. Cara. Esse é problemático. Esse é problemático. Vou ter que entrar de Mimichu aqui. Esse é problemático. Se eu tivesse com uma Shadow saudável. Até seria tranquilo. Mas eu não tô. Então vamos com o Ivaio aqui. E novamente dependendo de Eccrocy, né? Vamos ver. Quebrou meu Disguise. O próximo eu acho que não me derrota. Mas vai tirar bastante. E bom. Pelo menos eu não errei o Play Rough. Hit Kill. Tranquilão. Vamos ver qual é o quarto Pokémon aqui do Gladeon. Kimimaro 53. Kimimaro aprendeu Flare Blitz. O que é muito bom. É muito bom isso. É. Eu acho que eu vou tirar o Flame Charge mesmo. Apesar do... Do Flame Charge me dar um boost de velocidade. Seria interessante em algum ponto, certamente. Mas eu vou fazer isso. Vamos entrar de Kimimaro já aqui pra tirar esse Flare Blitz danado. Ele tá com Lucario. E tem mais algum Pokémon? Não, é o último. Então eu vou de Flare Blitz diretão mesmo. Ele veio com alguns Emoves. Provavelmente do tipo Metal, né? Corkscrew Crash. Eu acho que não derrota o... O Alolo Maruaki não. O problema é o Recoil Damage do Flare Blitz. Mas não, não. Tá tranquilo aqui nessa range. Tá tranquilo. Bem tranquilo. Beleza. Então derrotamos o Gladeon também. Então vamos pra mais um cortezinho rápido. E já volto com a batalha contra o Raul. Eu ainda tenho que passar por todo esse caminho aqui. Então não vou mostrar pra vocês. Porque senão esse episódio vai ficar gigantesco. Já deve estar aí com uns quase 20 minutos. Se não mais. Então eu já volto com a última batalha antes da Liga. Que é contra o rival. Rival entre aspas. Raul. Beleza, fantasma. Mas estamos de volta pela última vez nesse episódio. Agora com a batalha contra o Raul. Tô aqui na portinha da Liga. Mas lógico que antes eu tinha que batalhar com ele. Ele já chegou aí correndo. Todo feliz. Sorrindo. Como sempre faz. Enfim. Falando do Gladeon. E agora a gente vai batalhar com ele. Eu não sei se o Kukui aparece antes da batalha. Ou se a gente já sai batalhando. Não. O Kukui não aparece ainda. Então a gente vai batalhar pra ver quem vai ser o primeiro aí pra Liga. E bom. Eu acho que vai ser eu. Vamos ver. Eu tô aqui com o Machado na frente. E ele começou com o Raichu. O que pode ser um pouco complicado. Porque ele tem Psyche. E eu acho que ele é mais rápido do que eu. Vamos ver. Ele é level 53. Então de fato ele vai ser mais rápido do que eu. Mas eu acho que eu aguento um Psyche. Vamos ver. Não. Ele não foi mais rápido do que eu. Então ele vai levar um Spectral Thief diretão. E lógico que ele não vai aguentar. Beleza. Ótimo pra mim. E qual o próximo Pokémon dele? Sarada 56. É o Decidueye. Cara. Se o Raichu não foi mais rápido do que eu. Eu acho que o Decidueye também não vai ser. E eu já vou até usar o Zimurva aqui. Porque eu acho que a defesa do Decidueye pode ser um pouco melhor do que a do Raichu. Então vamos ter certeza de nocautear de primeiro esse Decidueye. Eu acho realmente incrível esse Zimurva do Machado. O Zimurva exclusivo dele. Não sei o que vocês acham. Mas eu acho muito legal. Principalmente essa parte aí. Lembra muito Power Rangers que eu assisti muito na minha infância. Beleza. Tranquilão por enquanto. E vamos ver qual o próximo Pokémon dele. É o Komala, cara. Então ele tá ajudando a gente. Eu não tenho por que trocar esse Machado mesmo. Komatoze. Tá. Bom. Vamos de Close Combat aqui. É, Raul. Não vai ter jeito pra você não. Não. Machado 55. E o último Pokémon dele é um. É o último? Ou ele tem mais dois? O Vaporeon. É o último. Bom, pro Vaporeon eu poderia ir com o Gengar. E eu vou com o Gengar. Porque eu tenho Thunder na Rinata. Na Rinata. Eu tenho Thunder no Pablo. Mas... Sabe como é Thunder, né? Eu tô com muito golpe com o Acurus baixo. Então eu não quero arriscar esses golpes, não. Vamos de Shadow Ball aqui. Cara, todo mundo tem Baby Doll's Eye nesse jogo, é. Caramba. Bom, o Gengar é baseado em Special Attack. Então... Tanto faz esse golpe. Não tirou nem metade. Porque o Vaporeon é um Pokémon realmente gordo. Ele aguenta muito bem as porradas. Então a gente vai ter que usar mais dois Shadow Balls. É. Hydro Pump vai tirar bastante. Tirou praticamente a mesma coisa que o meu Shadow Ball tirou. E agora vamos finalizar a batalha. E é isso. Por hoje é isso. Mais uma batalha tranquila aqui contra o Raul. Sem maiores problemas. Levamos só um golpe dele. E... Bom, esse foi o penúltimo episódio da série de Pokémon Moon Ghost Lock. Eu realmente tô bem feliz em chegar ao final dessa série. Que eu... Que eu sempre pensei em fazer. Na verdade, desde antes de Sun Moon. Quando eu criei o canal eu já tinha pensado em algo parecido. Então... Com o Sun Moon sendo a primeira geração que saiu. É... Depois de eu ter criado o canal. Eu acho que ficou perfeito nessa geração. Beleza? Esse foi o penúltimo episódio. Então se gostou. Se tá acompanhando a série. Se tá ansiosa pro último episódio. Não esqueça de deixar um like. Se inscrever no canal. E seguir o Liganger em todas as redes sociais. Beleza? Os links vão estar na descrição. E eu acho que é basicamente isso. Só tenho que agradecer a todo mundo que tem acompanhado a série. E assistiu esse episódio até aqui. Muito obrigado por TudoFantasmas. Pela força de sempre. E até a próxima.